Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de segunda-feira, falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul, ciclone na Costa Gaúcha, trazendo ventos aí oeste com forte intensidade na Costa Gaúcha durante toda a noite de hoje. Nós tivemos as rajadas aí que chegaram até 100 km por hora, inclusive agora ainda vocês podem sentir aqui junto com a câmera de Ondas do Sul, que o vento ainda continua soprando forte aqui na Costa Gaúcha. A ambulação segue de sul, condições regulares para surf, vento segurando as ondas, mar achatado ainda, previsão é que suba e nós teremos vento terral até quinta-feira desta semana. Confira a previsão completa daqui a pouco lá no site ondasdosul.com.br. Temperatura da água em 15 graus e esse intervalo de informação e intervalo de formação em 8 segundos hoje. O vídeo boletim conta com o apoio de Free Surf Space, Bilabog Brasil, Ebsul Telecomunicações e, é claro, Filadélfia Sushi. Belo início de semana a todos e até o boletim da tarde.